Salve, salve aí galera que eu estou fazendo nosso trabalho aqui no YouTube. Eu sou o professor Jeff Marreta e estou aqui no nosso canal para te ensinar mais uma coreografia passo a passo. Está arrebentando no YouTube e vai estourar para o nosso carnaval 2019. Então vamos sim, bora lá aprender. Mas antes, não se esqueçam para dar aquela força para a equipe Marreta aqui, para a gente continuar a levar entretenimento para vocês aí na sua casinha. Dá aquela força, dando aquele like aqui embaixo, não deixa para depois, não esquece. Dá aquele like e por favor se inscrevam no nosso canal. E se for possível, compartilhem o vídeo, beleza? Chega aí, bora aprender porque a coreografia é simples e a música é da nossa amiga Lecha. É isso aí, só depois do carnaval. Ah, o carnaval pronto depois que ia voltar antes do carnaval. Está certo ou não? Vamos sim, bora aprender? Então vamos nessa. Pézinho direito vai apontar lá na frente, pisando e rebolando. Um, dois, três. Vou jogar a esquerda na frente. Quatro, três, dois. Eu vou voltar a esquerda para trás. Dois, três. E depois aqui em direita ficar pézinhos paralelos de frente. Combinado? Beleza? Em seguida, a gente vai dar uma roladinha no dedo aqui, só depois do carnaval. E a gente vai subir a perninha direita, empinando o bumbum. Marca com o bumbum. Volta para o lugar e mexe, mexe, mexe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Eu vou fazer para um lado, em seguida para o outro. Vou sempre começar com a perninha direita. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui faz uma marcação, o que vocês quiserem. E aí a gente vai entrar no refrão. Ele está vendo o popotão descendo. Vamos embora. Sete, oito. Aponta o dedinho. Cima, baixo. Cima, baixo. Cabeça, volta. Cabeça. Repara a parte de baixo, os membros inferiores do quadril. Está rebondando, mexendo. E a gente não para. A gente vai voltar lá para o outro lado, para o braço esquerdo. Um e lá, baixo. Lá, baixo. Cabeça, baixo, cabeça. Ok? E em seguida, parte instrumental da música. Beleza? Então vamos ficar assim, ó. Ele está vendo o popotão descendo. Está querendo. Está sofrendo. Ele está vendo o popotão descendo. Está querendo. Está sofrendo. Você separou do meu poder vocal, como é muito bom, né? Sacara, por isso que eu danço e dou rola de dança. E se você é pequeno, eu dano, está lá. Enfim, galera. Parte instrumental. A gente vai jogar no passinho. Quando eu falo passinho, é exatamente isso, ó. Um, um, lá. Um, um, um. Cruzou. Um, dois, três. Deixeu. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Lá. Cruzou e mexe. E aí eu começo a trabalhar tudo de novo. Vamos fazer uma vez juntinho? Eu e você? Sete. Oito. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E volta para a esquerda, lembra? E aí direita para a direita. Só depois o cara na alta é a hora de sentar. Não é a hora de chamar as amigas para cá. E mexe bom, bom assim. E empina. Lá. Um, dois, três. Chama. E parou. Ele está vendo o botão descer. Segura aqui, ó. E cabeça. Voltou. Cabeça. E se... Frente. Embaixo. Frente. Embaixo. Cabeça. Voltou. Cabeça. E aí direita para a parte instrumental, novamente, que a gente acabou de passar. Acabou a parte instrumental? Tem uma partezinha diferente que ela canta. Tá ok? Porém, bem simples. A gente vai fazer... O movimento tem quatro paredes. Ou seja, aqui. 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 E para ele terminar aqui na frente. Ok? A gente vai sempre levantar as duas pernas. Levanta. Levanta. Puxa, 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 puxa. Mãozinha direita. Tapa do bumbum. Rebola. Rebola. Sobe a perna direita. Puxa, puxa, puxa. Tapia com a mãozinha direita. Rebola. Rebola. Direita. Esquerda. Marcação. Mãozinha direita. Ainda lá no fundo. Rebola. E a última. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ok? E vou sair no refrão. Vamos lá. E volta. Beleza? Tá ensinado mais uma coreografia pra vocês? Espero ter ajudado a todos vocês para decorarem de uma forma mais perfeita a coreografia. Agora corre lá embaixo na descrição tá o link do vídeo pra vocês lançarem juntinho com a equipe maneiro. Beleza? Beijo no coração. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho